Depende da intenção com que o indivíduo faz a caveira e do tipo de caveira, né? Porque a caveira em si, ela simboliza, numa primeira instância, a morte. A caveira significa a falta de vitalidade, de energia absoluta. Agora, para algumas pessoas a caveira vai simbolizar a igualdade, por exemplo, entre todos os seres humanos. Já vi essa interpretação. Então, você pode ser alto, baixo, branco, preto, amarelo, pode ter os dois olhos ou um olho só, mas todo mundo, no final das contas, é uma caveira. Então, a caveira simboliza a igualdade. Também pode acontecer da caveira vir simbolizando, pelo contexto, pelo desenho, quando ela tem outras flores, outros simbolismos até relacionados, simbolizando o renascimento e a vida. Agora, no geral, a caveira simboliza a morte. E, se o indivíduo quer ter o símbolo da morte consigo, perfeito. Agora, ele pode ressignificar, porque às vezes as pessoas acham bonito. Faz, mas não entende muito bem aquele simbolismo. Ela pode, com o passar do tempo, ressignificar aquilo para si mesmo. E, se o indivíduo quer ter o tempo, se o indivíduo quer ter o tempo. E, se o indivíduo quer ter o tempo, se o indivíduo quer ter o tempo. E, se o indivíduo quer ter o tempo, se o indivíduo quer ter o tempo. E, se o indivíduo quer ter o tempo. E, se o indivíduo quer ter o tempo. E, se o indivíduo quer ter o tempo, se o indivíduo quer ter o tempo. E, 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 se o indivíduo quer ter o tempo. Obrigado.